Música Cheguei galera aqui o Avuls e estamos em mais um vídeo aqui do Cave Story Vamos continuar então a nossa aventura no mundo nesse lugar aqui misterioso Que a gente não sabe quem a gente é, pra onde a gente é E a gente segue ordens de uma garota coelho cachorro Também consigo ficar um mimiga Beleza, você chega aqui A casa desse cara tá trancada Ah, droga Olá, meu nome é Santa No caso, muita gente se refere como Santa Claus Que seria o Papai Noel nos Estados Unidos Eu estava fora desenhando Retirando um pouco de água Quando de repente Eu fui atacado por alguns monstros Eu acabei saindo e correndo E deixei minha chave no meio do caminho É, por favor, acha ela pra mim Beleza Vamos passar por aqui Ah sim, eu não mostrei né Eu tinha um par do meu míssel pro nível 2 Nível 2 ele fica Pô, um míssel grande E o míssel é uma arma bem útil aqui Principalmente contra esse bicho aqui Que ele é gigante E esses inimigos agora voam Eles avuam Ok, aqui a gente já vê a chave da casa do cara ali, ó Eu já vou pegar ela Eu só Isso, eu tenho meu nível Meu míssel pro máximo Pegamos aqui a chave do Santa, né Aí tinha uma piada assim, né É, o Santa tá sem a chave de casa O que é que ele não entra pela chaminé? E bom, o nosso míssel ali no nível máximo Ele é um regaço Ele não atira um míssel Ele vai atirar um míssel primeiro Só que três, uma vez, dois Ele tem um regaço Nossa, véi Aí você vem Pula pra cá Pula pra cá Pula pra aqui Sobe aqui E cata o Life Capsule Aumentou o máximo da nossa vida pra cinco E agora a gente volta Pra cá E aí assim que você chegar aqui Oh, essa é a chave da minha casa Entregou a chave do Santa É, entra aqui Eu tenho algo pra poder te repensar Opa Chegamos aqui na casa do Santa E vamos recuperar nossos mísseis Aqui você vai ter uma placa aqui, ó É, cuidado Armadilha à sua esquerda Um toque significa a morte É sério Com o máximo de vida você morre, teu caneiro Beleza Aí você fala com ele É, muito obrigado Você me salvou Aqui, tem É isso Aí ele dá pra gente uma arma chamada Fireball É, você está procurando por alguém É, eu não vi ninguém por aqui Se você quiser procurar mais longe Você terá que passar Pelo Pela Fireplace da casa de Chaco Pela lareira da casa de Chaco Beleza Agora a gente tem essa arma aqui Que é a Fireball Ela vai tirar a bola de fogo No começo, assim Ela é bem ruimzinha Você vai ter que treinar ela E ela não é uma arma útil Pra todo jogo Ou seja Depois de um tempo Você meio que abandona ela Porque, por exemplo Um míssel E a Polestar aqui no caso Que é a sua arma principal Você não vai parar de usar essas armas Você vai usá-las até o final do jogo É sério Mas Contra esses bichos aqui Esse lugar aqui Ela até que é uma arma boa Chegamos aqui já no nível 2 com ela Ela tem um número de alimentado Assim dessas bolas de fogo Para ele estar voando Temos aqui um moncego Um inimigo novo Tem muitos inimigos novos Não vou ficar falando quais são todos eles Vou falar mais especiais Que dão alguns de danos diferentes Droga, 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 droga A bola de fogo não tinha saído Pronto, toma isso O problema é que Você tem um limite de tiros, né Então, toma isso E essa bola de fogo não destrói Essa parede aqui Diferente do míssel E da Polestar que destrói Só uma curiosidade Ok Toma isso Beleza Que a gente já tem uma armadilha Se você cair ali dentro Você morre Eu já vi agora o nosso tiro Subiu para o nível 3 Ok A gente vem pra cá Atira aqui Mata os morcegos aqui Mata os zubats Zubats everywhere Todos os jogos Cada XP aqui Só poder botar essa arma no máximo Daí você entra aqui Como o cara falou Você tenta entrar pela lareira da Chaco É Atrás das chamas Você espia um buraco As chamas do seu caminho Te impedem de passar Essa é a Chaco Tá lá a mulher Ah você gostaria de passar pela minha lareira Então você vai precisar de suco de água viva Você pode pegar ele Por que eu não posso usar a água normal Pra poder apagar Hum Vamos dormir Dormir que era a vida Opa o que que foi isso Vida que era Opa Por que é que ela tá na mesma cama que eu Por que é que quando eu abro meu inventário Tem um batom da Chaco aqui Que não faz nada Ó meu Deus Ah meu Deus O que eu fiz É um item assim Se você fizer isso Se você assim Falar da lareira E dormir ali na cama da Chaco Ela vai aparecer Dormindo Na mesma Cama Ah meu Deus Tem que censurar esse episódio Mas é isso E agora Nosso jogo aqui tem Metroids Yeah Bora dar uma olhada aqui nos Ah droga Mas eu prefiro bater nele Ah Metroids Metroids everywhere Beleza aqui Vamos fazer um negócio Vamos Fazer o seguinte aqui A gente derrota esse bicho aqui Passa por aqui Tá beleza Já cansei Carna Mata os bichos daqui Com a Polistar Que é Polistar É Polistar E agora que você for ali em cima Você vai ver Que vai ter um Mago a Viva gigante Ali ó Que é ela que vai dropar Pra você A Jalex Jui Você bate aqui Por baixo Ai droga Beleza Você abre o tesouro E acha o suco de água viva O que é que eu vou fazer Eu vou dar um corte agora Até eu voltar Na casa do santa Na casa do papai noel Porque eu vou fazer uma coisa lá Beleza pessoal Aqui na casa do santa Você vai chegar aqui na lareira dele E clicar pra baixo Ali vai perguntar se você quer usar o jellyfish juice E ele vai falar que você encontrou alguma coisa no meio da cinza Ou seja, você vai encontrar aqui carvão Que vai ser um item que a gente vai usar futuramente Beleza Vamos dar uma recuperada aqui Vamos voltar e conseguir mais jellyfish juice Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a jellyfish juice E quando eu pegar o jellyfish juice Eu vou voltar aqui Porque tem mais uma coisa que você pode ver Beleza galera Rotei Eu já tô aqui Daí você vai fazer o que? Vai Pega o teleporte Quem percebeu que esse carinha tava aqui? Hum Duvido que vocês prestaram atenção Mas beleza Eles vão falar coisas inúteis E tal Não do que contribuiu pra história Vão falar Ah gente Predeu o azul Porque Eu quis Beleza Você chega pra cá Vou chegar no hall aqui da assembleia Usa o seu jellyfish juice aqui E você vai conseguir encontrar alguma coisa Que é a bubbler Que é uma nova arma A bubbler é uma arma quase inútil nesse jogo aqui Eu vou pegar ela Pra não passar em branco Mas o que ela vai fazer? Jogar bolinhas E Sério Ela é uma arma quase ineficaz contra tudo Então tipo Eu não recomendo muito usar Eu vou upar ela pro nível máximo Pra demonstrar Nível 1 Ela vai tirar só essas bolinhas aqui E tal Nível 2 Ela tira muito mais Uma quantidade boa E no nível 3 Ela fica boladona Só que aí é meio ruim de usar Então Beleza Eu vou cortar Até eu voltar na casa da Chaco Com o jellyfish juice Beleza galera Depois de voltar aqui na casa da Chaco Já com o jellyfish juice Finalmente Vamos usar ele Pra coisa que ele serve Porque é abrir aqui Eu dei uma upada aqui Na minha bubbler Ela já tá nível máximo Então nível máximo Se você segurar aqui Ela vai começar a criar Essas várias bolhas Em volta de você E a medida que chega na capacidade máxima Ela vai começar a ser tirada Igual um tiro Se você soltar Não tá uma rajada de tiro Mas tira muito pouco de vida É um saco de acertar Por exemplo Um inimigo Não é muito preciso Então Nem uso muito Vamos conseguir aqui Beleza Daí você chega aqui Onde esse inimigo aqui Que ele é meio tempo de matar Você atira nele Ele vai lançar Essa rajada de energia em você Porque é um saco Mas beleza Bora vir aqui Cuidado com esses daqui Que tão pertinho do chão Esse que tá virado pra direita Mata o sapo Beleza Daqui pra cá Você vem Continua andando Vamos pegar aquele baú ali Droga Fazer aqui O máximo de coisa possível Que droga Não tô querendo pular Pula aqui Isso Tirando a travada Ele que deu Tudo bem Pula aqui Pula aqui Isso Aí a gente pega aqui Abre E a nossa capacidade máxima De mísseis Vai aumentar mais 5 Ou seja Agora a gente tem 15 capacidades de mísseis Daí você vem aqui Você espia alguém Pela abertura Pela rachadura Ei Aqui Você parece um jovem Cara bom Você poderia me ajudar Eu realmente gostaria De sair daqui Obrigado Pegue isso Aí ele vai dar uma chave encherrujada pra gente Encontrei essa chave no chão Vai e veja se você consegue abrir a porta Aí você tenta abrir a porta A porta não tem buraco pra chave O que? Não tem buraco pra chave nesse quarto? Bem Que ótimo É Se não tem nenhum buraco pra chave Então Nós teremos que arrebentar a porta Agora como nós vamos fazer isso? Daí o que a gente vai fazer? Vem aqui Pode ser triste Entra aqui Aí nesse lugar aqui O que é que você vai fazer? É meio tenso de fazer isso daqui Explode Esse buraco aqui Esse bicho vai cair Então você pula aqui em cima dele Estou aqui Pula isso daqui Pula aqui Vem aqui e cata esse life capsule Prontinho Máximo de vida aumentado O jogo travou Não sei se ficou parado Aqui no meu tempão Eu tomei um susto Eu quase tive um infarto aqui Porque cara É sério Eu to muito tenso Querendo gravar esse jogo Tipo É muito bom Cara Beleza Agora que a gente aumentou Nossa vida Vamos fazer o seguinte Vira aqui Pula pra cá Pula pra cá Não Droga 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 Morcegos Zubats Everywhere Um monte de gente Querendo te atacar E você não pode fazer Nada Explode Sapo Aff Véi Saca Esse maluco Pelo menos Eu falo que minha Polestar de volta Para o Nether O máximo Beleza Vem aqui Pra poder aprender Sobre esse jogo Sobre todos os itens Eu tive que ver Num tutorial Um detonado Gringo Então eu manjo Já tudo mesmo Todos os itens Cara Esse jogo tá travando Velho Vamos fazer o finalzinho Aqui Você entra aqui Você vai conseguir usar O Rusty Key Pra poder abrir Essa chave Aqui Um robô Não parece Ter nenhuma energia Deve ser ligado Aqui É Ventiladores estão desligados Alguma coisa Está desligada Um álcool está desligado Gostaria de ligar Sim Energia ligada Travou de novo Cara Alerta de intrusos É Começar a destruição RUSA Você sabe que aquela Anemiga que a gente Controu não era sua Está certo Ela não era O doutor Ficou com muita raiva Ele bateu Ele bateu Em misery Muito forte Pobre garota Você não acha Mas após tudo isso É Nós não podemos Desobedecer nosso mestre Então aqui Então aqui vai a regra De qualquer jeito Eu estou aqui Pra poder te arrebentar Ordem do doutor É claro Está pronto Aqui nesse chefe Eu tenho uma estratégia Que eu vi Você faz o seguinte Balrog Você pode subir em cima dela Daí você sobe Cata a sua fireball E fica atirando Que aí você vai Meio que Você vai atirar E o seu tiro vai cair Em cima dele Entendeu Aí você faz isso daqui Rapidão Você derrota Balrog O que é você Beleza Assustou o Balrog É Não É Mandou o Balrog Embora Beleza Você chega aqui Fala que esse cara Seu corpo foi esmagado No chão Você quer puxar ele de volta Obrigado Você é uma boa pessoa E tão forte Obrigado por me salvar Eu gostaria de te pagar De volta de alguma maneira Mas tudo que eu sei É como fazer explosivas O que? A porta está presa E Você não pode abrir ela O que? O humano está preso Lá dentro Você realmente é uma boa pessoa Entendido Eu vou fazer uma maravilhosa bomba Para você É Nós vamos explodir aquela porta Em pedacinhos Eu vou precisar Que você colete Alguns materiais para mim Carvão Jellyfish juice E Suco de jellyfish Carvão E Goma de mascar Eu vou fazer uma bomba Para você Assim que você me trouxer Os materiais Beleza O carvão a gente já conseguiu Eu vou dar uma lembrada Dele No próximo episódio Mas Beleza Aqui a gente vai ter esse Fans Que é esse ventilador Se você segurar o botão de pulo Enquanto em cima dele Você vai dar um pulo mais alto Se você segurar Que você vai perceber Que você vai mais alto Mas Por hoje é isso Então Valeu pessoal Muito obrigado por terem assistido E até a próxima Tchau 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 Tchau